Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em Astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês as previsões dos signos em março. Se você está assistindo isso aqui na reprise, na hora que eu separar os vídeos, os cortes para todo mundo ver, vai assistir ao vídeo de aspectos gerais, porque a Astrologia está toda lá. Eu estou falando de... olha aqui, o que eu estou falando lá é muita coisa. Então é muito aspecto que está acontecendo no céu esse mês, esse mês é mês de eclipse, é muita coisa. É importante ir lá e ver. O março dos taurinos. Júpiter está passando na casa 1 dos taurinos, o que é lindo? Júpiter e Urano. E aí eu falei que Urano e Júpiter, eles estão envolvidos em um milhão de aspectos, né? E aí, assim, vamos lá. Vai ser forte, vai ser um mês forte para os taurinos. E no início do mês, existe um pouquinho de dificuldade, de tensão, porque a gente tem Marte e Vênus fazendo quadratura com Júpiter na casa 1 dos taurinos. Então, está fazendo quadratura com Toro, né? Então, o taurino, ele pode sentir um pouquinho de tensão. Ele está com muito foco no trabalho, está com muito foco na ação em relação ao trabalho, ganhar dinheiro, profissão, certo? E muita possibilidade de pensar formas novas, de ganhar dinheiro, inclusive, né? Então, assim, o foco do taurino está aí no mundo profissional. Mas com essa quadratura aí, pode ter algum pouquinho de desafio, especialmente no ambiente de trabalho, né? Nas corporações, no chefe, na autoridade. Então, pode ser algum desafio ali, alguma coisa que acontece. Apesar de Vênus estar ali, Vênus protege um pouco, mas ela está muito acuada, porque ela está junto com Plutão e com Marte, então ela fica um pouquinho acuada ali, tá? Mercúrio, Sol, Saturno e Netuno... Liliane falou Sol. Obrigada, Liliane, muito obrigada. Mercúrio, Sol, Saturno e Netuno estão na casa 11. dos taurinos, né? Então, dando muito foco nos grupos, nas corporações, inclusive, em como que esses grupos e corporações podem, de repente, ajudar, né? Assim, por exemplo, um grupo de amigos que pode ajudar em relação a alguma questão profissional, certo? Então, existe um foco aí. Pode ter algum probleminha que esteja acontecendo com amigos, mas isso aí já tem mais tempo, né? Que Saturno já está na casa 11 dos taurinos há mais tempo. E Sol agora está iluminando essa coisa, né? E trazendo um foco grande aí nisso. E com o Seixo de Sol e Júpiter, a gente tem aí uma capacidade muito grande de ter ajuda de amigos. Então, de fato, assim, você, por exemplo, está com problema no trabalho, está desempregado, alguma coisa, e aí você vai lá e consegue um emprego novo com a indicação de algum amigo, tá? Então, isso está super favorecido. Nodo Norte e Nodo Sul, Assim como o Eclipse, né? Está acontecendo aí na casa 12 e 6 dos taurinos, certo? O eixo de Eclipse e os nodos. Está tudo aí. E aí, existe uma necessidade de liberação de pequenas manias, sabe? Assim, o taurino, ele vai ter que analisar. Sabe que, às vezes, a gente se impede de fazer certas coisas porque a gente fica muito focado num detalhe, muito focado, assim, ah, eu tenho que acordar todos os dias, eu tenho que colocar o sapato no pé direito primeiro, se eu colocar no pé esquerdo, entende? Assim, tipo, rituais, essas coisas assim, essas minúcias. E agora é um chamado para o taurino desapegar do que não serve, do que é inútil, sabe? Às vezes, a coisa é desnecessária e o taurino está ali se matando, pensando naquela coisa, querendo fazer aquela coisa perfeitinha. Então, é desapegar da necessidade de perfeição para ficar mais solto, né? E ir mais em direção ao mundo da emoção, do espírito, mais solto, mais livre, tá? Nesse momento, essa lua cheia que nós estamos vivendo agora, né? Antes de março, essa lua cheia está acontecendo aí no eixo 5 e 11, então está fortalecendo aí essa questão dos amigos, tá? E mandando você trazer a energia aí dos amigos um pouco para dentro da sua diversão, da sua alegria, do mundo dos filhos, do mundo do marido, da esposa, diversão, paixão, namorado, qualquer que seja. E aí você levar e conectar um pouco esses mundos aí, certo? E aí, então, ao longo do mês, a gente vai ter a transição entre Vênus e Marte vão lá para a casa 11 dos taurinos, né? E Sol e Mercúrio vão para a casa 12 dos taurinos, certo? Bom, Vênus e Marte indo para a casa 11 dos taurinos, a gente tem aí uma... Novamente, mais sorte em relação a amigos, tá? Mais execução em relação a amigos, mais capacidade de ter ajuda de amigos e de ter, inclusive, muito reconhecimento profissional, dinheiro mesmo entrando, tá? Nesse período. Então, a partir de... 11 de março, Vênus vai para a casa 11 e no dia 22, Vênus vai para... Marte vai para a casa 11, certo? Então, nesse período aí, a partir disso para frente, o foco, especialmente com Vênus entrando ali, né? Tem um foco muito grande, uma capacidade muito grande de receber ajuda de amigos. Sol e Mercúrio vão para a casa 12 dos taurinos e vão iluminar o subconsciente do taurino. Então, nesse momento, existe aquela sensação aí de inferno astral, né? Existe aquela sensação de que está tenso, está pesado, né? Porque joga aquele peso em cima da nossa mente, né? Em cima da... da nossa questão emocional todinha e analisando coisas do passado, às vezes, voltando. E a casa 12 é uma casa de liberação, então, assim, julgando aquela necessidade de liberação. Em liberação, a gente tem eclipse, que é liberação, sabe? Então, assim, energia de liberação muito forte aí acontecendo, né? Na casa 12 dos taurinos, sendo que a gente já tem essa necessidade de ir para esse mundo aí por causa do Nodo Norte, que está ali também na 12 dos taurinos. Então, é... É um foco muito grande que vai acontecer aí. A partir do dia 19, o Sol vai para a casa 12 e no dia 9, o Mercúrio vai para a casa 12. Então, é um foco muito grande nas questões espirituais, nas questões emocionais, olhando para o passado, reavaliando as coisas, avaliando o que é que precisa deixar, o que é que precisa manter na vida, certo? E é um ótimo momento para aproveitar para cortar essas coisinhas que já não servem, tá? Vou passar para o tarô dos taurinos. Na primeira semana, o taurino está fazendo planejamentos. Ele está achando que tem alguma coisa que está difícil, que tem trabalho demais, que está meio pesado. Pode ser que seja uma pessoa que esteja causando algum tipo de conflito na vida do taurino. Pode ser, por exemplo, no ambiente profissional, porque a gente tem o Marshall ali na casa da profissão. E o taurino está sentindo que existe dificuldade e que está difícil vencer, está difícil ganhar. Mas ele está se defendendo, tá? Pode ser que ele esteja sentindo... Descubra, por exemplo, que alguém estava falando mal dele e aí ele se defende. Alguma coisa desse tipo. O taurino está se sentindo um pouquinho acuado, mas ele está se defendendo firme e forte. Lembrando que essa carta aqui, essas pessoas estão atacando ele, mas ele está em uma posição de superioridade. Então, ele tem mais chances de ganhar, tá? Então, o taurino está se defendendo, mas ele está se defendendo muito bem. Está se protegendo. E ele está indo, contudo, em direção a alguma coisa que... Vamos ver o que é. O taurino talvez esteja se sentindo um pouco sem dinheiro ou sem amor ou alguma coisa desse tipo. E ele está buscando essa realização total e completa. Felicidade com dinheiro, né? Abundância em todas as áreas. O taurino está buscando isso. Então, ele está achando que tem alguma coisa que está demorando por algum motivo, mas ele está com fé, com firmeza, com perseverança, indo atrás do que ele quer. A segunda semana dos taurinos... O taurino está um pouquinho parado esperando os navios dele chegarem, só que ele sabe que está chegando. O taurino está super firme, forte e empoderado e abundante, tá? E ele está esperando... Por dentro, é assim, meio que assim. O taurino, por dentro, ele já está... Vamos supor que você está precisando de dinheiro. Por dentro, você já sabe que o dinheiro está chegando. Você tem essa confiança total e você está bem em relação a isso. Você está se sentindo bem. Só que você ainda está esperando a coisa manifestar de fato, tá? Então, assim, é... Clareza mental, comunicação em relação àquela confusão que estava acontecendo. Então, você vai descobrir alguma verdade em relação àquela dificuldade que estava acontecendo. E você vai poder, então, ir atrás da realização de um sonho. Pode ser uma parceria comercial, pode ser uma parceria com alguma pessoa afetiva mesmo, tá? Que você vai atrás. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa que você veja como imperador, que é marido, né? Uma pessoa que você veja como rainha de ouros também que tem a ver com a esposa, algo assim, mas pode ser uma questão profissional. Então, o taurino está... Ele sabe que está chegando a coisa. Ele está esperando chegar, mas ele está indo com tudo e tendo clareza do problema que estava acontecendo. Terceira semana dos taurinos. A roda está girando, né? Quando a roda gira, quem está por cima vai para baixo, quem está por baixo vai para cima. A roda está girando em relação a alguma parceria. Então, pode ser uma parceria que você quer, por exemplo, ou uma parceria que você já tem, ou uma parceria que você vai voltar, algo assim. Qualquer tipo de parceria, pode ser comercial, pode ser emocional. Acontece alguma coisa do nada, pode ser aquela verdade que você descobriu, pode ser alguma coisa desse tipo, que você vai ter que se equilibrar em relação a essa confusão. Então, aquelas pessoas que estavam tentando arrumar a confusão para você, você vai se equilibrar, porque você vai parar um tempinho para respirar e para se curar dessa situação, porque você já entendeu o que aconteceu. E a roda está girando. Então, se você foi prejudicado numa situação, a coisa vai virar do avesso. Você vai ter justiça nessa situação. você está manifestando o que você quer. Então, assim, lembra que eu falei que você pode estar pensando em uma coisa, você tem certeza que a coisa está vindo, você só está esperando chegar de fato? Isso aqui, você só está esperando chegar de fato, você tem certeza que está vindo e vai vir mesmo. E aqui, ó, o Rei de Ouros. Assim, muito, muito poder, muita autoridade, muito dinheiro, muita abundância de todo tipo, tá? Muito, muita firmeza, muito pé no chão, muita estabilidade está vindo para o Taurino. depois que essa roda girar. Então, primeiro o Taurino vai descobrir algumas coisas em relação a essa confusão que está acontecendo e em seguida o Taurino vai se estabilizar e conseguir essas coisas que está querendo. na quarta semana do Taurino Taurino está deixando essa confusão toda para trás, né? botando um basta acabou, finito, não quero saber disso, tá tentando decidir para que lado que vai. Para onde que eu vou, o que que eu faço nessa situação? É uma decisão difícil que o Taurino tem que tomar porque ele está buscando a felicidade, só que ele está equilibrado. Então, ele parou na terceira semana para se equilibrar emocionalmente para se curar daquele problema que estava acontecendo. E agora, ele se curou, ele está bem emocionalmente, tá? E está indo em direção a esse sonho que ele está realizando aí. Só que precisa tomar uma decisão nessa quarta semana que pode não ser assim tão fácil de tomar, tá? Aqui tem a ajuda dos amigos para realizar um sonho, tá? Aqui a carta da estrela eu tenho que tampar ela. Para realizar um sonho. Então, amigos aqui ajudando que condiz lá com a astrologia, né? A ajuda de amigos, tá? Então, eu vou pedir um conselho geral para os Taurinos. Nesse problema, nessa questão que está acontecendo, nesse conflito, qualquer coisa que seja, defenda-se. Não deixa... Por exemplo, você descobre que uma pessoa está falando mal de você, vai lá e se defende. Não deixa. Ah, eu vou deixar passar que é mais fácil. Não, deixa não, tá? Faça um julgamento, tome uma decisão, interrompe essa história. Nem que você tenha que recomeçar do nada. Vamos supor que seja num trabalho, você descobre que está com problema lá e aí você vai para outro trabalho. Então, tem um recomeço aqui. Vá para esse recomeço com confiança, vá com tranquilidade, porque esse recomeço, qualquer que seja, está te levando a ficar muito bem, muito estável, tá? E pode parecer uma coisa pequena, mas não é uma coisa pequena. É algo que te traz muita abundância. Acabou esse período de dificuldade, tá? Você tem que entender que acabou buscar a sua felicidade por você. e sem se importar com os outros necessariamente, sem se preocupar com o que estão falando, com o que não estão falando, enfim. Vai trabalhar nas suas questões para você conseguir o que você quer, mas você se defenda. Esse é o primeiro conselho. Qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida que seja aí conflituoso, defenda-se, não fique calado, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda a divulgar muito para me ajudar a trazer muito conteúdo aqui. Se você quiser uma leitura comigo, entra lá no meu site astronônimos.com.br ou me manda e-mail no contato arroba astronônimos.com.br Se você quiser fazer uma doação, um agradecimento, você pode mandar um pix para contato arroba astronônimos.com.br ou você pode fazer uma doação aqui pelo botão valeu do YouTube ou pelo superchat ou pelo superseeker. Não é obrigatório, mas é muito bem-vindo, tá? Então, todo mundo que puder ajudar, mesmo que seja um pouquinho, um real que seja, se todo mundo der, ajuda a manter o canal. No mais, se você não puder dar nenhum real, curta, compartilhe, ajuda a divulgar porque isso aí já ajuda bastante a movimentar aqui o canal para eu conseguir trazer muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês. Tchau. 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 Tchau.